Pegadas de tigre? E são recentes. Quer dizer que o tigre está por perto. As marcas das garras do tigre. Presas de tigre. O chamado de alerta do guepardo. E dos macacos langures também. Quer dizer que o tigre está muito perto. Está na hora de voltar para o jeep. Um tigre. Ali na frente, um tigre. É uma tigresa. Os tigres são os maiores predadores de toda a Índia. Lá vem ela. Talvez os filhotes dela estejam aqui perto. Talvez. Toda vez que a La Rosna está dizendo não, se aproximem mais. E nós vamos ficar bem aqui. Dá só uma olhada. Ela tem filhotes. São dois. Nossa. E dá para ver pelas barriguinhas cheias que eles acabaram de comer. Isso quer dizer que a mamãe é uma boa caçadora. Veja as barriguinhas. Agora a tigresa pode tirar uma soneca e ouvir os sons da floresta. Um chacal e um elefante. É, nós estamos na África e é aqui na savana africana que o porco espinho africano usa os seus espinhos afiados para se defender. Mas quando olhamos em volta, começamos a perceber que poucos animais dos que vivem neste lugar têm armaduras. Vocês sabiam? Eles podem não ter uma armadura como os espinhos do porco espinho, mas devem ter alguma coisa para ajudá-los a sobreviver no meio selvagem. Então a pergunta é, como esses animais sobrevivem sem armadura? A resposta são os três pontos. Os três pontos? Achei que eram as coisas para se aquecer no inverno. Não, esses são os quatro pontos. Os três pontos. Muitos animais dependem da sua velocidade para escapar dos predadores.